Música 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 3 mil na boca E aí meu Deus, estão prontos? Conseguiram decidir ou não? Conseguiram decidir, ainda não, né? O Jota tá confuso Podemos então? Pera aí, pera aí, vamos fazer uma coisa diferente? Vou perguntar se a gente pode, se a gente pode Pera aí, aí eu falo com o André Vamos fazer, já fazendo? Vamos A gente vai fazer assim O Jota vai dar o voto dele primeiro Só o Jota É, vocês já deixam separado o voto de vocês Vocês já deixam separado aqui Não? Vocês devem ter todo mundo junto? Todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo junto Não, não, não Eu também Eu tô tentando valorizar o nosso salário aqui Antes de dar os votos Uma salão de votos Uma salão de votos Para todos os nossos competidores Para os nossos finalistas Para toda a organização do evento Respeita Respeita Os nossos julgados Para a nossa nossa igreja Para a nossa nossa igreja Para a nossa nossa galona Para os nossos DJs Para a galera do par E é isso Pro meu par, pra minha mãe, pra você Especialmente pra você, Xuxa E agora Trazane Vamos Podemos agora? Ó, casal número um, casal número dois A rua tá deixando o povo nervoso A minha língua consegue nem respirar Vamos Dois e uma Dois e duas Já Júnior e Júnior Júnior e Júnior As nossas campeões Aqui, aqui Vem cá Júnior 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 Pensei a minha aplicação de você Tirar uma Aqui, ó No segundo lugar Acabou de ganhar drink Tudo Pode ir lá cada um Pegar um drinkzinho E duas ou duas Acabando de ganhar Vamos afagar a água da bebida É, afogar a água E em primeiro lugar Agora Ganha uma camiseta E vive E o próximo evento já tem data marcada? A gente está com o problema do nosso pouco eletrônico para o próximo dia do evento. Enquanto isso eu digo que amanhã tem Zuc no boliche. Zuc no boliche. Zuc de giro. Vai ser transferido na primeira sexta-feira do mês. Então, primeira sexta de agosto já prepara a respeita. Boa. Foi, Sobreia Bruna de Atena. Foi show. Que vai te dar no maio. Então, chega aqui. Agora, senta aqui. Irmã, te mandar na bruta. Existem, claymã. Foi tá linda. Obrigada. Música Música